Muito bem galera, agora vocês vão acompanhar um pouquinho da festa fantasia que aconteceu numa chácara lá do Fernandinho e do Guilherme, aniversário dos dois que o Muvuca na TV, claro, foi acompanhar o que de melhor aconteceu nessa festa fantasia Vamos lá então? Festa fantasia no ar, vamos lá Muito bem galera, hoje grande festa na cidade de Marília com a festa a fantasia do meu amigo Fernandinho e do meu amigo Guilherme eles também que estão participantes aí do Muvuca na TV você quer que o Muvuca vai até a sua festa? Acesse aí Muvuca na TV, arroba hotmail.com Fernandinho, parabéns né, antes de tudo, felicidade ver os amigos aí só podia ser você né, festa fantasia Pô Guilherme, obrigado cara, eu fico ilusão de adiado pela tua presença, a presença da equipe do Muvuca aqui cobrindo o meu aniversário, o aniversário do Morco, que a gente tentou trazer toda a galera que a gente gosta e tem consideração e tem uma grande amizade, pra galera se divertir, o ideal assim, a fantasia pô, dá pra brincar, se divertir demais, acho que tá todo mundo aqui muito contente e feliz É isso aí, diz aí Guilherme, galera em massa aqui hoje comparecendo fantasia, só podia ser ideia de sujo do Fernando Só queria agradecer a todo mundo que compareceu, todo mundo que vestiu a nossa camisa mesmo de vir brincar a fantasia e quem não deu pra vir também, muito obrigado só pela presença Fernandinho, parabéns e vamos curtir um pouquinho da festa que tem cada figura aí Guilherme, você viu cara, ó, cada hora que eu acho que eu me surpreendo Dá uma olhada no Fernandinho, acessório do homem, tá de Dom Juan, rapaz E o Guilherme tá um esportista, é isso né Eu tava de nadador, mas já tava com frio, tirei já É isso aí, Morruca na TV hoje aqui no aniversário do Fernandinho e do Guilherme Vamos curtir um pouquinho as imagens? Vamos lá, Morruca na TV, vamos lá Filho de festa aqui, festa do Fernandinho É lá, Barbarela, nossa repórter hoje por um dia, você também não perde uma festa hein Nenhuma, tô em todas, chamou, tô indo Se gosta de bafão, como é que tá os personagens por aqui, tá legal? Tá ótimo, tá todo mundo caracterizado, tá perfeito, a noite tá ótima, ótima, ótima e vai até meio dia Barbarela, deixa só um pouquinho aí, Morruca na TV Uh, that's right, keep it live West Coast, we can ride, East Coast, fuckin' live Dirty, dirty, South, bounce that, make it bounce Nigga, this head nasty, keep the shit rockin' Always up and all, keep shit knockin' You know how rough by the groove you push me by the dive for you I got heat to make it steam for you Heard you was frontin' on the camp, nigga, stop that Hot shit all day, clown, yeah, we got that Estamos aqui no negócio do Fernando Ferbonando Fanta assim O papado é forte, é muito forte mesmo Estamos aqui com a Natália Dani Evelyn Rafaela Licinho Carol Nossa, o negócio é muito nervoso, o papado tá forte E aí, o que vocês estão achando da festa? Acho o Mara Acho o Mara, quero bombar Tô anando Ferbo Fantasia Mara E você não precisa do que, querida? Oi? Quem que você precisa? Pedrita E você acha que tá bonita? Você acha que... Não, nem tô, nem tô E você? De marinheira 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 Marinheira, que bonita Marinheira Eu nem vou falar que marinheira que é, porque tá babado, viu? E você? Bruxona 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 É que foi improviso, né? Então, é vídeo de última hora Você veio do que hoje pra festa? Mindigo Oi? Mindigo Quer dormir lá em casa hoje? Não Como não? Não, não, eu só vou beber só Vamos dormir lá em casa hoje? Não, não, eu vou dormir aqui e beber Você não vai pra aquela hospedagem Gente, olha isso daqui Que nervoso Você vem do que? De carro Oi? De carro É de carro, né? Eu tô falando a fantasia Ô pai Oi? Ô pai Quer dormir lá em casa hoje? Não, não, não Meu namorado tá aí Oi? Meu namorado tá aí hoje E se ela não tivesse? É, aí ela conversava Nossa, tô lento Gente, mas olha isso Que delícia Olha isso daqui Que delícia Vai dormir lá em casa hoje Passada Você vem do que, bem? Princesa Pai, 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 p Vamos lá.